Primeira pesquisa divulgada pelo Instituto Amostragem e que traz aí o desempenho dos pré-candidatos nesse momento de definições. As pesquisas todas apresentadas antes colocavam aí os nomes dos pré-candidatos, mas ainda em momentos que não estavam completamente definidos como o que aparece nesse momento, já com pelo menos três principais pré-candidatos já definidos. E tem surpresa aí nos números. A pesquisa continua sendo liderada pelo prefeito ou ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, do PSDB. A pesquisa estimulada, Elivaldo, do Instituto Amostragem, encomendada pelo Democratas. O prefeito Silvio Mendes aparece com 34,83% das intenções de voto neste momento. Em segundo lugar está o senador João Vicente Claudino, do PTB, praticamente 10 pontos atrás, com 24,98%. Agora, olha aí a surpresa, o crescimento do governador Wilson Martins, que vai disputar a reeleição, ele é do PSB, e aparece agora com 23,31% das intenções de voto, praticamente empatado com o senador João Vicente Claudino. Antônio José Medeiros, do PT, que praticamente já desistiu dessa candidatura, já desistiu, já anunciou que não vai mais disputar, mas foi colocada aí nessa pesquisa, porque a pesquisa foi feita entre os dias 9 e 12, aparece com 6,68% das intenções de voto. Nulos, 6,60%. Não sabem ou não opinaram nesta pesquisa, Elivaldo, 3,61% dos entrevistados. Pode deixar os números aí um pouquinho, porque eu vou falar aqui que a margem de erro da pesquisa é de 2,85%. Foram entrevistados 1.137 eleitores em 42 cidades piauiense, Elivaldo, entre os dias 9 e 12 de abril. Está aí a inscrição no TRE, o número da pesquisa 6714, barra 2010. TRE, o número da pesquisa 6714, barra 2010.